E hoje aqui na capital uma audiência pública na Assembleia Legislativa vai discutir o parto humanizado. O deputado federal do PSOL, Jean Wyllys, é um dos participantes. Ele é autor do projeto que garante à gestante o direito à escolha de como será o nascimento do filho. Você já ouviu falar em parto humanizado? Olha, muitas mães escolhem esta forma de dar à luz ao filho por acreditar ser a maneira mais tranquila e menos traumática para os bebês. Mas em Porto Alegre, apenas três obstetras apoiam o parto humanizado. Quem vê a Nicole e o filho de 10 meses logo percebe a conexão entre eles. Muito disso ela atribui a forma como o Rudá nasceu, por meio de parto humanizado. Como minha família toda, a maioria teve parto normal, eu queria o parto normal. Não pensava em cesárea, medo de hospital e tudo. Então foi que eu comecei a pesquisar, vi que era um parto natural, né? Sem intervenções, que seria a melhor escolha para mim. Foram cerca de seis horas de trabalho de parto em casa, dentro e fora desta piscina de plástico. O Rudá nasceu com a ajuda de duas parteiras e uma doula, uma profissional como Jamile. Há três anos, ela acompanha mulheres desde a gravidez até o nascimento do bebê. A doula, na verdade, ela não faz o parto em si. Ela dá suporte físico e emocional para a mãe naquele momento. A preocupação da doula no momento do parto é realmente com a qualidade daquele momento para a mãe. O quanto ela vai estar emocionalmente envolvida com aquilo, né? Então lidar com os medos. O princípio básico do parto humanizado é seguir os desejos da mãe. Em Porto Alegre, apenas três obstetras apoiam essa forma de nascimento. Esta médica é uma delas. O nosso humanizar é aprender a esperar um pouco mais, a ter tempo, paciência, dedicação, para que aquela mulher possa parir da maneira mais simples, mais tranquila, mais respeitosa. Quando nascem e estão bem, vão direto para o colo da mãe, ficam no contato pele a pele. Se o nenê achar que precisa, já vai mamar. O parto humanizado pode ser feito tanto em casa quanto no hospital. Mas se a opção for domiciliar, é preciso ter um cuidado extra e muito básico. O acompanhamento pré-natal, toda grávida deve fazer. Mas é através dele que ela vai descobrir se a gravidez é de baixo risco. Em qualquer parte tem dor, a cesárea tem a dor depois, que eu vejo muitas mulheres sofrendo muito depois. Ainda tem um bebê para cuidar. Hoje eu já não lembro mais dessa dor. Eu já quero ter outros filhos, porque é uma dor boa de sentir. Eu sinto saudade do dia do parto. Foi um dia tão agradável. Foi um dia bom, sabe? Fiquei aqui na minha casa. Foi bem tranquilo. E a audiência pública sobre o parto humanizado começa às duas horas da tarde no auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa.